O cenário epidemiológico da dengue em Alto Garças é considerado ruim pelas autoridades de saúde, assim como em todos os municípios brasileiros. O Brasil já se encontra com mais de 800 mortes de dengue, quase 2 milhões de casos notificados de dengue e mais de 1.300 pessoas que faleceram, porém ainda está sob investigação de essa morte poder estar relacionado com alarmes de sintomas de dengue. Aqui no município até agora nós temos 107 casos notificados e 12 casos positivos, porém é importante frisar o seguinte, a maioria das pessoas que apresentam sintomas de dengue já tiveram dengue outras vezes ou por achar que pode ser um resfriado, uma gripe, muitas vezes elas não procuram as unidades básicas de saúde. Então nós temos o quê? Casos subnotificados. Outro problema também que nós estamos encontrando é que a maioria dessas pessoas que estão passando pelas unidades básicas, que são notificadas, elas não estão procurando o laboratório para fazer o exame. Porque quando você vai no laboratório, as meninas vão agendar esse exame de acordo com o seu intervalo de sintomas, porque nós temos os dias corretos de coleta. Então muitas vezes a pessoa já melhorou, já ficou bem e não quer mais fazer o exame. Então a gente tem esse problema. Acredito que nós temos muito mais casos de dengue e teríamos muito mais positivos. A dengue, diferente de outras doenças, demanda não apenas de ações do poder público, mas também da população em geral. O poder público tem o seu papel essencial no combate e controle da dengue, porém nós temos um grande aliado que é a população. Porque não adianta nada os funcionários da endemias estar em visitas aos domicílios, só que o meu vizinho não está fazendo a parte dele, a minha avó, o meu tio, a minha tia. E aí a gente tem a tendência de ficar reclamando, principalmente das redes sociais, que a dengue no município está só aumentando, aumentando e aumentando. Nós fizemos um levantamento esses dias mesmo com o pessoal da endemias, eles foram em um determinado bairro da cidade, num total de 300 casas eles conseguiram entrar apenas em 8 casas. As vacinas foram disponibilizadas apenas para municípios com mais de 100 mil habitantes e com maior foco em adolescentes. Diante disto, a conscientização da população é fundamental. Infelizmente, nós não temos essa quantidade de habitantes no município, e os municípios com menor habitante ficaram sem a contemplação dessa vacina. Eu acredito que, posteriormente, talvez o Ministério consiga abranger para mais municípios e para maior faixa etária. A dengue não é uma doença imunoprevenível apenas por vacina. Ela é uma doença que vai muito da limpeza dos quintais das residências, do melhor acondicionamento do lixo, da gente estar olhando as caixas d'água, da gente estar olhando as calhas, aquelas piscinas em desuso, os donos de quintais, de terrenos baldios da cidade, eles têm que fazer a parte deles na limpeza. A administração pública está realizando em todo o município a retirada de entulhos. Antes mesmo de concluir a ação, é possível ver nos setores que já receberam a coleta o armazenamento de entulhos. Este cenário é ideal para a deposição de ovos do mosquito da dengue. Nós tivemos uma semana de chuva, seguida praticamente, e agora dois, três dias de sol. Isso aí é uma vitamina e tanto para o mosquito da dengue. Esses ovos vão eclodir essa semana. A gente espera um maior aumento de casos de pessoas com sinais e sintomas de dengue. Então, a gente pede essa colaboração da população na limpeza dos seus terrenos, dos seus quintais e das suas casas. É importante se atentar aos sintomas, pois o mosquito transmissor é responsável por espalhar três doenças, dengue, chikungunya e zika vírus. Pode uma pessoa adquirir os três ao mesmo tempo? Há estudos que sim. Porém, a gente tem a capacidade de a gente conseguir diferenciar esses três. Vamos supor, a dengue, eu tenho uma febre, que dura ali em torno de dois a sete dias, com outros mais dois sinais de dengue. Vômito, dor de cabeça, dor ao redor dos olhos, mialgia, dor nos musculares. Esses aí são sintomas de dengue. Já a chikungunya, é importante frisar, que é uma febre abrupta, que aparece do nada, maior de 38,5 graus e uma artralgia, uma dor nas articulações muito grande, que o médico investiga, não tem outra causa aparente. Por exemplo, a pessoa foi lá consultar, não, eu nunca tinha essas dores extremas, eu preciso pesquisar chikungunya. E outra é a zika vírus. A zika vírus, ela apresenta aí uma febre mais amena, porém, eu tenho muito, os olhos ficam bem hipermeados, bem avermelhados. Então, eu preciso que a unidade de saúde, que os profissionais de saúde do município, estejam atentos a diferenciar essas três doenças. E nessa época de pandemia, qualquer pessoa que chegue em uma unidade de saúde hoje, com algum sintoma que você possa lembrar que seja dengue, fazer a notificação e solicitar o exame. Nós já fizemos alguns isolamentos virais em Alto Garças, de alguns pacientes que a gente encaminha esses exames para o LACEM, de Cuiabá, e a gente já sabe que está predominando no município o dengue 1.